Aqui eu estou vendo a posição para a árvore em si, a forma com que vai vir o curso aqui. Mas assim, basicamente você já está vendo tomar uma forma aqui interessante. Parte aqui, parte, para cá, para cá, aqui, aqui. Vou agrupar aqui, deixar reservado. Canal do Mundo! E aí galera, voltamos com mais um vídeo. Sim galera, voltamos com mais um vídeo e a gente está seguindo aí com um tutorialzinho. Porém, eu primeiramente quero passar aqui no vídeo para deixar claro o seguinte... Eu tinha gravado algumas aulas, mas perdi o arquivo. Eu não sei por que não salvou o arquivo do computador. E a última coisa que eu tenho é só o Homem das Cavernas aqui terminado. Então, nós vamos dar continuidade a partir disso. Eu peço desculpa para vocês, mas assim... Como as aulas não tinham saído antes, então não vai fazer muita diferença. Mas assim, vocês vão notar, tem uma diferença já na hora de gravar aqui e tal, a forma com que eu estou gravando. Porém, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão apoiando aí o canal novamente. Estão trazendo aí esse engajamento novamente. As views, os comentários. Por favor, comentem aí para dar aquela moral para o YouTube saber que o canal ainda está vivo. Então, eu conto com o apoio de vocês e bora para o vídeo. Então galera, como vocês sabem, a ideia desses vídeos seria criar um jogo do zero. Seria o jogo do Chuck Rock, que seria aquele joguinho do Homem das Cavernas, que carrega uma pedra assim e tal, e passa por algumas aventuras. Então, eu joguei ele há muitos anos atrás. Ele era do Master System, se eu não me engano. Depois teve uma versão 2 dele, que no meu ponto de vista talvez não tenha feito muito sucesso. Até mesmo porque na época eu não lembro de ter jogado, então a versão 2 eu não sei muito bem como que ela é, assim, como um todo. E essa versão aqui, eu também já não me recordo muita coisa. Mas, nós vamos fazer ali, pelo menos, vamos dizer assim, a primeira ideia do jogo. Como eu falei nas outras aulas, a gente vai estar dando forma a essa questão de pegar uma ideia e transformar ela em um jogo. mesmo sendo um jogo que já tenha sido criado há algum tempo. Você pode renovar algumas coisas, né? E a gente, quando está começando no mercado de desenvolvimento, jogos e tal, a gente procura muito, vamos dizer assim, referências para o que a gente vai seguir. Então, de início, você vai sim estar seguindo um tutorial. Você, de início, vai estar ali, meio que, às vezes, tendo aquela sensação que você está fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas, na verdade, essa sensação é normal para todo mundo que, às vezes, desenvolve aí, que está aprendendo a programar, vamos colocar assim. Não só programar, que também criar arte e tal. Aos poucos, você vai tendo a sua desenvoltura de criar algo realmente do zero. Então, assim, basicamente, eu vou fazer isso aqui, mas vou, no momento em que eu precisar, vou buscar alguma referência, tutorial na internet, ver alguma aula, ver alguma coisa, para poder lembrar como é que faz ou aprender a fazer algo que eu não sei fazer. E é dessa forma que eu estou fazendo que eu quero que vocês entendam, que vocês aprendam que, muitas vezes, a gente não sabe fazer uma coisa. Até a gente ter que fazer, entendeu? Então, assim, a maneira de você pesquisar, a maneira de você encontrar a solução, faz muito mais sentido quando você sabe o que você tem que procurar. Então, é basicamente isso. Você vai encontrar todas as soluções para qualquer problema seu, desde que você saiba procurar como, realmente, resolver aquele problema. Então, sem mais enrolação, bora para a tela. Então, aqui na tela, às vezes eu vou acabar saindo assim, de fora da câmera, e se eu ver, eu vou voltar aqui para a câmera, tá? Então, desculpe, eu estou olhando muito por aqui porque eu estou vendo o retorno na minha tela aqui. Mas, basicamente, a gente tem aí o nosso Homem das Cavernas, né? Então, até bonitinho, bonitinho. Como eu falei na primeira aula, eu estou usando meio o estilo Fleck Designer, que seria pegar, criar formas, e a partir dessa forma, vamos dizer assim, criar o personagem em si. E, tipo assim, às vezes pode parecer um personagem um pouquinho mais tosco e tal. Tem o estilo também de Pictouarte, mas, assim, eu vou confessar para vocês, eu não sou o cara que, assim, um artista e tal. Eu quebro o meu galho, muito bem, vamos dizer assim, mas eu quebro o galho. Eu me adaptei melhor a esse estilo de personagem, de criação em si, aonde eu uso o Fleck Designer. A maioria dos meus personagens são feitos dessa forma. O óbvio, quando eu criei, foi mais ou menos esse estilo, mas aí acabou que eu tive que criar as outras formas dele, a NASA, essas coisas assim. Porque é necessário, de certo modo, né? Então, acaba que a gente tem esses elementos, a gente vai se adaptar com um estilo melhor para a gente. Quando você está fazendo um jogo sozinho, muitas vezes você pode encontrar material pronto, personagens prontos, cenários prontos. Eu vou mostrar isso para vocês, aonde você encontra os cenários, encontra os personagens, de graça, principalmente. E alguns também até pagos, então eu vou mostrar tudo isso para vocês. Mas aqui, basicamente, eu estou mostrando para vocês o princípio, onde você cria a sua ideia a partir do que você quer. Você tem em mente o que você quer e aí você começa a desenvolver. Normalmente vai ser assim. E muitas vezes, quando você pega um personagem pronto, alguma coisa assim, você não consegue fazer muitas modificações, algumas adaptações nesse personagem. Então, você criando o seu personagem do zero, vai fazer um pouco mais de sentido para você. Aqui, nós estamos usando esse personagemzinho. Como vocês sabem, aqui em cima a gente tem a definição das cores e aqui a ideia do jogo. Então, meio que basicamente, vou fazer agora a criação aqui. Deixa eu ver. Tirar dessa camada. Vou colar aqui e travar essa camada. Então, assim, basicamente a gente vai criar agora alguns elementos aqui, base do cenário. Então, por exemplo, essa árvore, essa pedra, essa outra pedra. Ovo aqui, que parece mais uma pedra. Então, a gente vai meio que criar algumas coisas nesse sentido. Eu vou usar aqui a ferramenta de caneta do Illustrator. E vou para uma camada assim. Então, vamos ver aqui. Aqui, como vocês podem ver, eu já estou usando uma técnica diferente da Flat Design. Eu já estou com um problema nesse sentido. Vamos ver aqui. Aqui, tecnicamente, você poderia fazer... Poderia fazer desse estilo aqui. Só para entender. Tecnicamente, você poderia criar dessa forma aqui. E saber o... Não era para... Mas, enfim... Aí, você basicamente coloca aqui... É uma forma de você fazer. Você contornando toda a parte do cenário. Porém, como eu falei, nós vamos fazer no estilo Flat Design. Então, basicamente... Então, basicamente, fazer... Quero saber o porquê. Quero saber o porquê. Quero saber o porquê. Quero saber o. Quero saber o que foi. Aí. Às vezes vai acontecer algo assim que você não sabe o porquê está acontecendo, provavelmente que o México do Illustrator quer saber o que está acontecendo aqui. Por isso. Estou entendendo. Está ficando transparente. Tem alguma coisa nessa camada aqui. Está ficando transparente. Então. Vamos completar e vamos seguir o fluxo aqui. Aqui basicamente parte da árvore. Aqui a primeira parte da árvore. Aqui a quarta parte da árvore. Está pintada. Basicazinha. E a gente agora começa a brincar um pouquinho com a forma aqui. E aí 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 Eu estou vendo a posição para a árvore em si. Da forma com que vai vir aqui. E aí 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 E agora a gente vai fazer as folhas, e as folhas, a gente vai fazer um quadrado, e aí 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 a gente vai tomando essas formas assim, como eu falei já várias vezes, não tem necessariamente que seguir a forma com que eu tô falando aqui, você pode fazer de alguma forma que você já está acostumado a fazer, mas assim, eu tô meio que um pouco da minha intuição em relação ao que eu quero, vamos dizer, o objetivo aqui é fazer uma árvore, então eu sei que eu tenho que fazer as folhas, eu sei que eu tenho que fazer o tronco, eu sei que tem que dar a forma de tudo isso. Então, vai seguindo, aí aqui ó, eu vou fazer essa aqui, dar pra cá, essa parte. E aí a gente tá fazendo, ter as formas aqui. E aí a continuidade ali, e esse cara eu jogo aqui, a forma, pra cá, pra cá, pra cá, eu posso dar uma leve de nada, aí eu vou fazendo a árvore, tomar forma. Aí assim, vai muito também, a forma que você vai fazendo a sua ideia aqui de árvore, de personagem, então você vai fazendo assim. E eu tô tentando, galera, falar um pouco mais, e vou finalizar a aula nesse momento, porque, das outras aulas, ela teve... Então, basicamente, das outras aulas, a gente teve um muito grande, muito extinto, então não quero deixar as coisas grandes. A não ser que vocês queiram, que elas ficam um pouco maiores, então vocês me dão um feedback aí, e provavelmente a gente vai dividir em várias aulas. Por exemplo, essa aqui já tá dando 18 minutos, eu basicamente não vou cortar muita coisa, então eu vou ficar já numa aula grande. Então eu preciso do feedback de vocês, eu quero saber se vocês querem maior, se vocês querem menor, que eles também impactam na forma com que o YouTube entrega o conteúdo. Porque muitas vezes eu vou fazer um vídeo curto e as pessoas vão ficar pouco tempo, e aí eu faço o vídeo um pouco mais longo, as pessoas ficam com mais tempo, então tem esses elementos. Mas quero agradecer a vocês, o apoio de vocês, muito obrigado mesmo, e nos vemos aí na próxima aula, onde a gente vai dar continuidade nessa arvorezinha. Valeu!